A irmã de Preto A irmã está pensando em suicidar-se e morrer Porque sofreu uma decepção sentimental É verdade, pai Você descobriu coisas no telefone dele E depois vocês discutiram E ele decidiu que acabou Entre vocês os dois Acabou E a irmã está triste porque não sabe o que fazer agora E está com uma dor forte no seu coração E tem uma infecção na sua pele e no seu sangue Quando é hora possível ficará liberta e curada completamente hoje É verdade E a irmã vai receber casamento Obrigada E essa maldição será quebrada E o problema dos seus dentes A irmã ficará curada dos seus dentes Não Jesus E que eu sou e aparei E que eu sou e aparei E que eu sou e aparei Ela tem trezentos demônios Agora ficaram cinquenta Duzentos e cinquenta saíram E eles estão no útero dele Sente-me agora, Mish E apare, e caçou, e apare E caçou, e apare E caçou, e apare E caçou, e apare Vai Como se sente agora? Tô bem, pai Diga obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Obrigada Escuda Janeiro, Fevereiro, Março Casamento O espírito de tristeza vai sair de si A irmã anda com muito desgosto Não é infeliz Sente-me agora, Mish Será livre Está livre Sofre de problema de vista Sofre de tensão alta E tem uma lesão na perna esquerda Desde a cintura ao joelho E o joelho é que incomoda muito E há uma pensão de indemnização Que tenho que liberar agora para você receber E vai receber E será chamado, vai receber tudo o que deve E não terá problema de cancro Porque há um problema com a sua Com próstata Não terá mais problema de próstata Receba a cor E que cho' E aí E aí Legenda Adriana Zanotto